Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma rosa diferente, eu estou com um quadradinho aqui de 10 centímetros Essa flor ela tem 6 pétalas É uma rosa Nós vamos usar Então vamos cortar, dobramos ao meio Um pouquinho, começamos um pouquinho acima do centro Fazemos a mesma coisa do outro lado Dobramos o outro lado Fazemos a mesma coisa E aí arredondamos, tiramos essa ponta Mais uma vez Arredondamos a ponta, já bem arredondada Muito fácil Agora vamos aquecer Vamos usar um garfo para moldar uma espuma Um pedaço de espuma Essa espuma tem 3 centímetros de altura Pode ser mais baixa também Então aproveitamos que está quente Temos que fazer tipo pastel Aperta a porta Para fechar um passo Então tem que ser rápido Se não esfria e ela não obedece Se não esfria e ela não obedece Se for muito grosso Se for muito grosso Se for muito grosso Ele não pega esse friso do gacho Então pessoal Nós já fizemos As pétalas assim ó Agora nós vamos dobrar um pouquinho aqui Cada uma delas Vou aquecer aqui Vou aquecer aqui a pontinha E virar assim ó Um pouquinho cada uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então já estão todas viradinhas Agora vamos montar a flor Então eu vou pegar uma dessas Para ser o miolinho Agora eu vou colocar cola Cola Música 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 Agora eu vou colocar a segunda Vou colocar a pétala Agora vou colocar a segunda pétala O outro vai colocar a pétala Vou tomar uma pétala Vou deixar meio junto Menos agora um pouco do que essa aqui Então agora eu vou colocar a segunda pétala Aí eu vou colocar um pouco de cola aqui. E aí Aqui já está feito um botão. Se quiser fazer um botão, aqui já está pronto. É só colocar o cálice. Mais uma pétala. Vai estar bem no centro. Eu vou colocando desencontrado. Essa aqui agora já vai ficar bem mais aberta. É só colocar o cálice. Continuando. Outra pétala já está bem no centro. Vou colocar desencontrado. Eu vou colocando desencontrado. Um pouco de cola. Outra pétala. Novamente desencontrado. E agora a última pétala. E novamente desencontrado. Prontinho. Agora vamos fazer o cálice da flor. Um quadradinho de 11 centímetros. Eu vou dobrar ao meio. E agora dobrar em três. Agora dou uma acertadinha aqui. Nessas pontas. Descer aqui um pouquinho. Agora vamos só afundar um pouquinho. Respetar bem no centro. Colocar um pouco de cola. Colocar um pouco de cola. Agora vamos fazer folha. seis centímetros. Seis por nove. Vou começar aqui do cantinho. Vou começar aqui do cantinho. Que aproveita melhor. O material. O EVA. O EVA. Vou descer um pouquinho aqui. Fazer as nervuras. Dobro onde eu não dobrei. Dobro onde eu não dobrei. Prontinho. Prontinho. Eu estou fazendo rápido porque senão ela esfria e não obedece. Prontinho. 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 Um pouquinho mais para baixo. Aquele final, aquela fita colante que é muito melhor. Aquele final, aquela fita colante que é muito melhor. Aquele final, aquela fita colante que é muito melhor. Aquele final, aquela fita colante que é muito melhor. Aquele final, aquela fita colante que é muito melhor. Aquele final, aquela fita colante que é muito melhor. Aquele final, aquela fita colante que é muito melhor. A fita colante que é muito melhor. A fita colante que é muito melhor. A fita colante que é muito melhor.